Tenho uma grande alegria de usar a palavra nesta manhã para celebrarmos na Casa do Povo Brasileiro a realização da campanha da Fraternidade 2017. O tema deste ano é Fraternidade Biomas Brasileiros e a Defesa da Vida, que traz à tona assunto muito caro a todos nós, principalmente aos cristãos, que é a natureza. Ao lado da questão ambiental, a campanha 2017 focaliza a importância de respeitar os povos nativos do Brasil, com suas identidades culturais, seus costumes e suas terras, tantas vezes ameaçadas em nosso tempo. Eu queria chamar a atenção, sobretudo, dos deputados, deputados aqui de várias bancadas que deveriam compreender a importância de um tema como esse e os deputados ficarem sensibilizados com uma causa como esta, que é a causa da vida, e que vai esbarrar de novo no interesse econômico. Tem, inclusive, uma PEC aqui, que é a PEC 215, que tenta tirar do Poder Executivo a competência para definir e redefinir as terras indígenas, ameaçadas a cada dia. Preservar os biomas e preservar e valorizar os povos que ocupam estes biomas. Para que nós possamos nos lembrar sempre que a natureza não pode ser um objeto de construção ou destruição para que se façam os lucros. Esta casa aqui é muito importante, porque é um passo e um momento importante de envolvê-la na nossa campanha da fraternidade, na medida em que aqui são voltadas as leis que podem proteger ou desproteger os biomas. Aqui são voltadas as leis que podem proteger ou desproteger as comunidades que vivem nesses biomas. Obrigado. Obrigado.